Última pergunta do Marco Belo, da Rádio Transamérica. Legal, Olavo. Mais uma, Renato. Você já falou sobre o Cantilho, mas eu queria saber, por favor, de uma forma tática, bem tangível, a diferença entre jogar com um volante volantão, que é o Gabriel, e um volante como o Cantilho, e já emendar, se você me permite, você citou aí o Paulinho. Um jogador com a característica do Paulinho, que você já jogou, consegue ser o primeiro volante nesse time? Caberia como primeiro volante num time desse? Ou não? Você acha que sem chance de, de repente, realizar esse experimento? Obrigado. Olha, é o que eu falo, você tem que se adaptar ao cara que está ao seu lado. O Cantilho te dá essa opção de passe entre linhas, o passe longo, essa virada de jogo, a bola roda mais rápido. E você sabe que você tem que dar um pouquinho mais de suporte defensivo para ele, e jogar um pouco mais próximo. O que é a característica dele? Eu já tinha treinado com ele assim várias vezes, então, para mim, não tem nenhuma dificuldade. É um jogador de alto nível. E o Gabriel é um cara que tem um poder de marcação maior, te dá um pouco mais de liberdade até para você sair um pouco mais. Então, não vejo o que é melhor ou pior jogar, e sim você se adaptar e conseguir potencializar o seu jogo e o jogo do seu companheiro. Então, são dois jogadores que são importantes. Em algum momento, um vai jogar mais que o outro, mas não vejo... Não tem como falar, esse é melhor que esse, até porque são jogadores bem diferentes, mas em algum momento, um vai ser mais importante que o outro, vai jogar um pouco mais que o outro, mas o importante é que a gente está com um grupo muito forte, e a gente precisa do grupo. É um campeonato longo, o jogo toda hora, então, tem que estar todo mundo pronto, o mais importante é isso. E quanto ao Paulinho, acho que ele já fez essa função algumas vezes, aí já é uma característica um pouco diferente dos jogadores que a gente tem, e aí também tem que... A questão tática aí é mais com o Silvinho, não sei como ele... vem jogando, ele até ficou um tempo agora, passou na Arábia um pouco, não sei como ele vem jogando, mas é um cara do mais alto nível, e que se realmente vier, vai ser de grande valia para nós. Obrigado Renato, repórteres... E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.